Música E aí galera do canal Fefranco Pro, beleza? Beleza? Se liga só como a gente tá aqui hoje com o Marcelo Raffaele, atleta da categoria clássico, um dos melhores shapes aí do Brasil, depois a gente vai deixar as informações dele pra você conhecer. Beleza? Rafa, queria te agradecer a sua presença aqui, é um prazer pra gente, é um prazer pra quem está te assistindo ali atrás dessa câmera do canal Fefranco Pro, galera que leva muito a sério treino, técnica, nosso esporte hoje tá crescendo muito, são pessoas como você que vem levando o nosso esporte pra frente, assim como eu, venho trabalhando bastante nisso, pra gente trazer qualidade, informações de verdade que possam agregar os nossos valores pra aquela galera que tá lá no YouTube, eu sei que você também já foi no YouTube lá um dia pesquisar um treino, ver alguma coisa com o cara que você gosta, assim como eu, já fiz isso também. Então, é isso aí galera do canal Fefranco Pro, o Rafa vai falar algumas coisas com a gente aqui, a gente vai passar algumas informações pra vocês. E, Rafa, como é que tá hoje a sua vida como atleta, Guaraciaba aí também, pô, fiquei super feliz em entrar no Olimpia, como é que é toda essa emoção? Bom, primeiro eu quero agradecer o espaço, né cara, o convite do Felipe, de estar aqui com vocês, falar que o Felipe é um cara que, ele tem minha admiração total, cara, é um cara que eu tive oportunidade de acompanhar uma parte da carreira vitoriosa que o Felipe tem, né, de estar presente com ele nos principais títulos dele, cara, na chegada ao profissional. É um cara que eu admiro porque ele vive realmente como atleta, ele, sabe, é um cara que respira o bodybuilding 24 horas do dia e a gente precisa disso. Hoje a gente vive um momento de crescimento do bodybuilding e, ao mesmo tempo, a gente vive um momento de deturpação do bodybuilding, né, muitas pessoas estão vivendo o bodybuilding por fama e achando que o bodybuilding é uma coisa que não é, né. O bodybuilding, na verdade, cara, ele é um estilo de vida e se você quer ser um atleta, você tem que viver como atleta, né, e isso é uma coisa que o Felipe faz, é uma coisa que eu faço e o Felipe é um cara que eu tenho certeza que esse ano ele vai estar voltando aí no gás máximo, ano que vem ele vai estar lá no Olimpia representando de novo. Eu fui esse ano lá no Olimpia, meu irmão, e senti falta de ver o Felipe lá, né, o lugar dele é lá, cara, fiquei muito feliz com as novidades que vem surgindo, né, algumas categorias novas que estão aparecendo. Eu tô sem competir desde o início do ano, vou te falar que eu tô com coceira, mano, tô doido pra competir. Dá pra ver aí, né, essas fibras aí. Tô coçando pra competir, né, mas eu tive que dar um tempo mesmo porque aconteceu da Renata se classificar pro Olimpia, que é um sonho, né, as pessoas hoje, talvez aqui no Brasil, como as pessoas que estão acompanhando o Bodybuild hoje, tem muitas pessoas que não entendem a história do Bodybuild e acham que você estar no Olimpia é uma coisa fácil, que é uma coisa corriqueira. Mano, não é. Estar no Olimpia é um mundo à parte. Eu costumo falar assim, que o Bodybuild tem um mundo. O profissional é um mundo à parte do Bodybuild. E o Olimpia é um mundo à parte do profissional, né, então, é, cara, esse ano a gente teve a oportunidade de estar lá. A gente, a tendência é que a gente tenha bastantes atletas se classificando pro Olimpia. E aí, como a Renata se classificou, eu fiquei bem focado em estar ajudando na preparação dela, né. Esse ano a gente fez um trabalho multidisciplinar com a Renata, que foi um trabalho que deu um resultado. A Renata entrou com um shape que ela nunca teve na vida, né, cara, em termos de qualidade. Tem muito o que aprimorar, tem. E aí a gente fez um trabalho junto com o Paulo Muzi, junto com o Fernando Maradona, desenvolvendo um treino específico pra Renata. Lá eu fiz a preparação dela da reta final lá em Las Vegas. A gente ficou lá em Las Vegas focado 20 dias fazendo o final da preparação. E, cara, eu tô aqui hoje é pra compartilhar mesmo, né. Não sou o mais experiente do mundo, mas o que eu puder ajudar e o que eu puder tá aprendendo também, porque eu vou te falar, eu aprendo com essa fera aqui pra caramba, bicho. O último videozinho que eu fiz com você aqui de um treinozinho de ombro, eu vou te falar que eu saí daqui com um deltóide e parecia que tinha um prego enfiado dentro do ombro. Entendeu? Essa fera saca, é. Mandamos um treino muito bom, é isso aí mesmo. Então, a Renata Guaraciaba aí, quem quiser conhecer também, ela tem o Instagram, Renata Guaraciaba, atleta profissional, competiu agora, é a mulher do Rafa. A gente tem muito respeito pelo trabalho todo que ela fez aí também. E é isso aí, eu espero estar com vocês ano que vem, com certeza. Ano que vem a invasão do Brasil, tá lá. 2016, com certeza, vamos arrepiar aí pra tá melhor. Rafa, agora a sua categoria clássico. Hoje, o seu peso atual, só pra galera entender um pouco daquilo que eu vejo, eu estive com o Rafa em Ohio e eu vi esse cara fazendo algumas coisas que é um sofrimento absurdo, e ele vai explicar porque que hoje ele não vai querer competir mais com o peso que ele tinha, porque é algo que realmente, se você for parar pra pensar, seu off mais ou menos é com quanto de peso, Rafa? Eu bato, em média, de 100, 102 quilos. 100, 102 quilos. Qual é o seu peso de competição, Rafa? 75, 74,5. Dá pra ter uma noção do que é peso e altura aí pra competir? 100 quilos pra 75 quilos, então eu estive com esse cara aqui, o cara fez sauna, o cara foi com um saco de térmico pra esteira, o cara comia só castanho o dia inteiro pra baixar o peso. Então, assim, são coisas absurdas que a gente vê pra bater o peso, né, Rafa? Então, é meio difícil, né, essa categoria clássica hoje, quando você tem uma linha muito boa, né? Cara, eu tô nessa categoria desde 2008, né? Então, quando eu comecei na categoria, eu tinha uma facilidade de bater o peso, só que com o tempo o músculo vai maturando. Eu tenho essa cara de garoto, cara, mas eu tô com 40 anos, né? Então, assim, quanto mais tempo você tem de treino, mais maturidade muscular seu músculo adquire e mais difícil é de você bater o peso. Eu costumo fazer off limpo, eu não sou um cara que você vai me ver em off-season gordo, né? Até vou te falar que tomei uma bronca aí, uma chamada do Paulo Muzi, ele falou pra Renata que eu tenho que de vez em quando dar uma relaxada, mas meu irmão, meu hábito é esse, eu gosto de comer bem, eu gosto de comer comida boa, eu gosto de comer com qualidade, né? A refeição bem feita, ela te dá densidade no músculo, ela segura a tua massa muscular e eu acho que a dieta, ela é um dos fatores mais importantes no bodybuilding. E aí na minha categoria, eu vim, antigamente pra você ter ideia pra competir nessa categoria, eu não fazia carro. Você ganhou tudo já, né, Rafa? Cara, aqui no Brasil, na minha categoria, eu sou invicto. O Rafael ganhou tudo já aqui no Brasil, então ele disputa lá fora hoje, dentro dos campeonatos maiores, que é o Arnold, e assim ele foi indo com o Pentino, já ganhou lá fora também o Arnold também, primeiro, foi vice-campeão. Eu disputei o Arnold dos Estados Unidos cinco anos seguidos, durante os cinco anos seguidos eu estive na final, no primeiro ano que eu fui eu fiquei em segundo lugar, no segundo ano eu fiquei em quinto, no terceiro ano eu ganhei o Arnold de horário de 2013, em 2014 eu fui vice-campeão do mundo. Bom pra caralho, olha o histórico do cara, e aqui no Brasil levou tudo já, então depois dá uma conferida na linha desse cara aqui, um bagulho absurdo. E, Rafa, então atualmente você faz seu off limpo, né, essa dica que você deu pra galera é bem legal também, essa questão da dieta, quando você faz uma dieta limpa, você consegue segurar mais a massa muscular magra, você vem trabalhando o seu corpo pra melhoras, às vezes o off-season que você faz, surge que nem você falou naquele exemplo, ah, eu como a parte de McDonald's, o pessoal acha que isso é um off, mas isso aí acaba com o corpo também, né, você falou que começa a perder massa. Eu vou explicar o que acontece. Muitos atletas, eles viajam comigo e falam assim, pô, meu irmão, o Rafa vem pro Encontro dos Gigantes, até quem quiser dar um confere, cara, no mês que vem, esse ano, o Felipe tem que estar lá, eu sei que a agenda do Felipe é uma agenda corrida, é difícil a gente conseguir disponibilizar o Felipe pra estar no evento, mas o Encontro dos Gigantes lá, cara, é um evento que é feito pelo Maradona, ele reúne, assim, os atletas bodybuilders de essência mesmo, é bem legal, e aí eu cheguei lá e todo mundo me vê comendo açaí, comendo não sei o que, e falou, pô, meu irmão, o cara come de tudo e fica seco o ano inteiro. Irmão, esse não é o meu hábito. Então o que eu costumo falar é o seguinte, eu como bem o ano inteiro, se eu não tô em pré-contas, e eu vou viajar, por exemplo, eu venho pra São Paulo, vou ficar como eu tô agora, três, quatro dias aqui em São Paulo, eu não vou vir com marmitinha pra São Paulo se eu não tô de pré-contas, entendeu? Por quê? Porque esses quatro dias que eu vou ficar aqui fora da minha dieta, pra mim, ó, não faz a menor diferença, porque quando eu volto pra minha rotina, eu como bem, né? Então na minha casa não tem açúcar, na minha casa não tem fritura, na minha casa não tem glúten, entendeu? Eu tenho uma empresa que fornece meus alimentos, eu tenho os alimentos que eu gosto de comer, então tudo faz parte de um contexto, de um estilo de vida. Só o que que acontece? Exemplo dos Estados Unidos, fui lá focado na preparação da Renata, a partir do 15º dia nos Estados Unidos eu comecei a comer tranqueira, mano. E McDonald's, Burger King, tem gente que acha que quanto mais besteira você come, mas você cresce, não é. Quando você tem um músculo maduro, de verdade, se você come besteira, você perde massa muscular. Por quê? Porque aquilo ali não tem proteína de qualidade, aquilo ali não tem carboidrato de qualidade, aquilo ali não tem a quantidade de gordura que você precisa, então você vai perdendo toda aquela qualidade que você tem e a massa muscular. Então, eu falo, dieta, se não é tudo, é uma boa parte dela. Legal, pô. Então é isso aí, manter a dieta limpa aí o ano todo e essa questão que o Rafa falou, quando ele viaja, ele faz como as coisinhas dele, tipo, de boa, tranquilão, faz com que o corpo dele ainda dê uma melhora, né? Chegou aqui hoje cheio de veia, fibrado aí, né? Mantém a dieta a semana toda, o ano todo, aí chega um dia, pega aí, às vezes já sai pulando, já dá uma carbada diferente, já joga um açúcar no sangue, e é isso aí que dá mesmo, é isso aí, Rafa. Legal. Questão suplemento, Rafa, o que você pode falar aí pra galera, assim, que você mais usa em preparação, que você acha que dá um valor biológico bacana? Cara, então, a suplementação, as pessoas acham que ela é... não é essencial, e é, né? O suplemento, ele não é desenvolvido à toa, né? Quem parou pra estudar o suplemento, cada suplemento, ele tem uma função. Então, existem alguns suplementos que você tem que ter como essenciais, existem outros que você vai tomar no plus, é lógico que eu sei que nem todo mundo que tá aí ouvindo tem condição de comprar a mesma suplementação que eu tomo, entendeu? Mas, assim, algumas coisas são básicas, o uso da glutamina, o uso dos aminoácidos, do BCAA, da leucina, o uso do whey protein, né, o uso de um carboidrato de qualidade, eu gosto muito de usar como carboidrato de pós-treino, mesmo no off-season, eu gosto muito de usar o óleo de coco, né? Tem alguns atletas que gostam de usar o oxymase, show, eu gosto de usar o óleo de coco. Ah, mas o óleo de coco não é um carboidrato direto, ele é uma gordura. Sim, é um triglicerídeo de cadeia média. Por que que eu gosto do óleo de coco? Ele te gera uma resposta energética muito rápida, então ele aumenta a reserva do teu glicogênio de uma forma muito rápida, você fica pronto pra sintetizar as proteínas, as aminoácidas que você tá tomando, e, além disso, ele meio que dá uma enganada no teu corpo, porque o teu corpo entende que aquela energia que você esgotou no treino, que você recuperou com óleo de coco, que ela tá vindo da gordura, e o teu organismo fica depois, durante umas duas horas, utilizando a tua gordura corporal como fonte de energia, porque esgotou a energia que o óleo de coco gerou, que o triglicerídeo de cadeia média gerou, e o teu organismo fica usando. Isso eu tô falando, gente, eu não sou nutricionista, não sou nada, isso aí eu aprendi conversando, falando, então se você me perguntar assim, ah, explica fisiologicamente, até sei explicar, porque eu tenho uma formação acadêmica de odontologia, então eu estudei nessa área, mas não sou especialista nisso, isso eu tô falando do que eu faço, tem gente que vai ter recomendação nutricional, ou do médico, ah, o oximeis, o dextrose, malto, o importante é que você tenha um carboidrato que você coloque depois do treino, tomar proteína e não ter carboidrato depois do treino, não é legal. Legal, é isso aí, Rafa, então essas são as dicas aí de suplementação também do Rafa, como é que tá os seus treinos, Rafa? Você tem dia sim, dia não, divide os músculos, ou quer deixar alguma coisa aí pra galera saber também? Cara, eu gosto muito de fazer, eu desenvolvi agora um treino específico pra trabalhar as minhas deficiências, lá junto com o Maradona, o Maradona ele tá montando o meu treinamento, e algumas das deficiências que eu tinha, que eu sempre falei pra você que era do peitoral, hoje já não é tanto, cara, o meu peitoral superior encheu, o peito no meio cortou, como eu tenho um conjunto de deltóides de braços bem completos e de dorsais, hoje a minha deficiência tá na perna, até porque no clássico, pra bater peso, eu sempre detonei muito a minha perna, eu tinha uma perna grande, e quando eu chegava lá pra competir, minha perna tava fina, porque esse cara via, era cardio, 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 Sauna cardio, cardio, com isso eu comprometi minha perna, como agora eu tô mudando de categoria, eu tô fazendo um trabalho todo específico na recuperação dos quadríceps, e meu treino eu gosto de dividir, normalmente eu faço a divisão dos meus treinos assim, é lógico que isso depende de período pra período, mas eu gosto de treinar, peito com tríceps, costas com bíceps, ombro e trapézio, pernas, descanso, e eu volto todo ciclo, pra mim não interessa se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é carnaval, se não é carnaval, o rio interessa, é corrido, o meu descanso não é por dia de semana, é por sequência de treino, eu volto a mesma sequência, eu gosto de fazer assim, tem vezes que eu faço um trabalho diferente, até com alguns atletas que eu prepare, que eu ajudo, eu gosto de, às vezes eu separo o braço, entendeu, principalmente os atletas de men's physique, alguns que já tem o braço bem, eu vou falar agora uma coisa importante, outro dia eu virava pra mim, não, porque men's physique não tem que treinar braço, aonde que eu vou falar isso, quem falou, se o cara não tem braço, irmão, ele não vai treinar braço, uma coisa é o cara que tem um braço já bem desenvolvido, ele não prioriza o braço nos treinos dele, agora tem gente que tá querendo começar a competir, aí pega, não, vou pra academia, mas não vou treinar braço, e olha que eu tirei foto com os caras lá, quem quiser olhar lá no meu Instagram, lá no Rafael Classic Bodybuilder, eu tenho a minha foto com o Buendia, lá na Popare Las Vegas, agora um dia depois do Mr. Olympia, e os caras monstros, o Rafa, cara, os caras são secos, mas tem alguns que não quiseram tirar foto comigo, não, na hora que eu metia a marreta, os caras, não, põe aí, pôr sem braço, é pra tirar foto de marreta do lado do Rafael, é foda, eu sei como é, a gente tirava várias, e falava, não, peraí que dá pra fazer umas aqui, é embaçado, essa questão do treino de braço, é uma questão individualidade, que nem o Ricardo falava pra eu não treinar, porque eu já tinha muito braço, mas é diferente, você é um cara que já tem um músico mais duro, exatamente, então isso a galera meio que tipo, viaja, fala meio que eu treino a braço, calma, não é isso, existem as proporções, pra que você tenha enfatizações, que é o que o Rafa faz hoje, na linha do peitoral, então são ênfases de treino, bom, é legal, Rafa, quer falar mais alguma coisa pra galera aí, quer deixar contato, cara, então, é, vou passar aqui as redes sociais da Renata, Re Guaraciaba, Re Guaraciaba, é o Instagram da Renata, o Facebook da Renata é Renata Guaraciaba, eu não tenho o Facebook, eu só tenho o Instagram, o meu Instagram é rafaeli, com dois L's e, underline Classic Bodybuilding, se botar Marcelo Rafaeli, pesquisar lá no Instagram, também vai achar, é, tem algumas coisas que eu costumo postar lá, eu gosto muito de postar a minha rotina do dia a dia, né cara, sei que as pessoas querem saber assim, pô, o que o atleta faz no dia a dia dele, irmão, eu levo uma vida normal, só que meu treino é meu treino, minha comida é minha comida, e meu descanso é meu descanso, isso é o básico do atleta, então, quem quiser acompanhar lá, esse ano eu vou estar começando, daqui a pouco, uma preparação, cara, eu ainda estou pensando, qual a estratégia que eu vou usar de competição, né, eu estava pensando em migrar para o, para o Bodybuilding, Open, né, de 80 quilos, esse ano eu também já posso começar a competir a Master, de 40 anos, só que quando eu estava lá em Las Vegas, eu recebi algumas notícias, até o Edu Corrêa, conversando comigo, de uma categoria nova que está surgindo, acho que essa categoria vai vir bem forte, porque é uma categoria que, ela é um pouco mais do que o Men's Physique, e menos do que a 212, então é uma categoria que tem uma gama de atletas, que ficava perdido, sem ter uma categoria para se encaixar, e vai ter essa categoria, essa categoria vai ter no Amador, vai ter no Profissional, os shows profissionais já começam em Março, eu acho que, cara, lá fora já tem os atletas, que já estão tirando o Procard, as federações estão dando, Physique Classic, né, Rafa? É, Classic Physique, Classic Physique, é, o nome da categoria lá nos Estados Unidos é Classic Physique, então ela é uma categoria que, como no Clássico, ela limita a altura e peso, só que a competição é de sunga, e as poses compulsórias, são um pouco diferentes do Bodybuilding, porque eles priorizam as poses mais clássicas, da época de Lerani, do Frank Zane, do Proto Arnold, legal, então vai ser uma categoria bem bonita, né, isso é legal. É, eu tô pensando pra ver como é que essa categoria vai surgir, por quê? Se a gente tivesse hoje, uns dois, três brasileiros, cara, entrando nessa categoria no primeiro ano dela, isso seria importante, porque esses brasileiros já passam, a grande dificuldade do brasileiro no profissional, é ser conhecido lá fora, porque isso faz diferença no profissional, não é só o shape, entendeu? Então muita gente fala assim, ah, será que o shape do Felipe, quando ele foi lá no Olímpia, tava ruim? Não, de repente ele tava com o melhor shape da vida dele, porque lá não conta isso, a Renata foi com o melhor shape da vida dela, cara, ela foi com o melhor shape da vida dela, o shape que ela ganhou, o Felicia Romero, show de bola, mas o shape do Olímpia era um shape que tava superior ao do Felicia Romero, e ela não conseguiu o mesmo resultado do Felicia Romero, porque conta muita coisa, então isso as pessoas precisam entender, a torcida é importante, mas não fica com expectativa que um atleta brasileiro vai chegar lá pra, pra disputar título de primeiro ano de Olímpia, porque meu irmão, não vai, entendeu? A gente já teve aí o Edu Corrê, que ano passado foi o campeão moral da categoria 212, mas, mano, entendeu? Mas a hora chega, então a gente hoje tem possibilidade de estar indo, cada dia tem mais brasileiro, eu acho que a galera tem que se animar, tem que estar indo, entendeu? As empresas tem que apoiar os atletas que elas patrocinam, pra conseguir botar esses atletas no cenário internacional, e eu acho que a gente vive um momento de botar o bodybuilding brasileiro lá com força, os caras já tremem quando os brasileiros chegam. Quando a gente cola, a gente cola pesado, já foi terrorista, os caras já tremem, os caras já tremem. Então é isso aí, Rafa, legal, então essa aí foi a entrevista com o Rafael, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre ele, e as redes sociais ele já falou aí pra vocês, pra estarem acompanhando o trabalho dele, essa migração, né, que você vai fazer, pra essa nova categoria, Rafa, então a gente tá aí na expectativa também de ver você cada vez melhor, e então é isso aí galera do canal Fifranco Pro, quero agradecer a presença do Rafael mais uma vez, agradecer vocês aí que estão acompanhando sempre a gente, e agora bora mostrar um treinão aí, vamos ver o que dá pra gente fazer aí, o animal vai captar umas amadas aí, dá esmagada, eu costumo falar que treinar com o Felipe não é treino, irmão, é tentativa de suicídio, entendeu? Aqui é pra treinar pra sair morto, o senhor gosta de treinar pra sair da academia, tentar umas coisinhas aí legal, interessante pra vocês, bastante formação, então é nóis, é isso aí Rafael, obrigado, tamo junto, forte abraço, valeu galera do canal Fifranco Pro.